O GAMING O GAMING É uma área de entretenimento que está em grande crescimento. E achamos que a plataforma mobile onde nós nos inserimos, a Samsung, poderia dar um impulso maior e poderíamos estar mais perto dos nossos consumidores. O Fortnite vem de uma parceria internacional nos Estados Unidos, quando o lançamento do Galaxy Note 9, por essa razão e sendo o jogo mais jogado neste momento em todo o mundo, será realmente uma das plataformas que queremos também apostar este ano e no próximo ano. Hoje temos então connosco a ajudar-nos no kick-off deste torneio o Tad Knight e iremos também ter outros nomes como Impact e Dark Zone, que são neste momento streamers muito desconhecidos e que estão muito próximos do nosso público em Portugal. Estou a inserir numa equipa de streamers, numa multigaming, fora do Indy Sports Club. Já tinha feito uma campanha com a Samsung há uns meses atrás e estamos agora novamente numa campanha com eles. Eu acho que é excelente porque é uma plataforma que está inserida no jogo, o mobile, e até existe uma exclusividade para os jogadores que têm a Samsung, que é o conjunto de skins Galaxy. É uma forma diferente das pessoas poderem jogar o Fortnite, não é só no computador, não é só no Playstation, no mobile que está inserido. Como é uma plataforma muito recente e, para mim também, é só difícil memorizar onde é que estão os atalhos. Mas, de resto, a jogabilidade é excelente. E, sinceramente, quando foi anunciado o Fortnite Mobile, eu não estava à espera que fosse tão bom como o que eu experimentei. É uma plataforma muito recente e vê-se que as pessoas, alguns deles já estão preparados e já treinaram. E acabamos de ter uma vitória, muito recentemente. E é bom, é excelente. Temos excelentes jogadores aqui a participar no torneio. The Mobile é um bocado difícil, mas a iniciativa de torneio em Portugal é boa. E as vai ajudar a comunidade a crescer. É a primeira vez que estou a jogar no telemóvel. E o facto de ter menos teclas para eu querer não ficar tão confuso e ter mais atalhos, fica mais complicado tentar aceder às opções de jogo. Escolhi a 4 e 2 porque tinha aqui o meu amigo que já joga comigo há algum tempo e acho que seria mais fácil jogar com ele. Sendo que já jogamos há algum tempo e já nos conhecemos dentro do jogo. O jogo mais defiante que já joguei até hoje foi, sem dúvida, o Fortnite. Porque não é só a questão de disparar. Tem também que construir rotações, várias coisas que implicam para se jogar bem. E a minha arma favorita é a sniper bolt. Sniper bolt porque dá para tirar um bom damage aos jogadores para em seguida poder construir a minha play. E se for headshot, mata logo com a maioria das snipers. Eu não sei se vou estar na final do torneio porque jogar no telemóvel é muito difícil mesmo. E como foi o primeiro jogo não correu tão bem, mas vamos ver em seguida como correrá os próximos jogos. O jogo mais desafiante foi logo o primeiro. Eu fiquei empatado com o primeiro lugar, mas como ele teve mais tempo de sobrevivência, pronto, ele está a ganhar. A área do mapa favorita é a salty. Tem uma boa rotação para o mapa, fica no meio do mapa. Dependendo do círculo, nós podemos sempre mover-nos para o mapa, tem uma boa rotação. E a sniper? Pai, 150 se acertasse um bom tiro e depois eles ficam a sor. É só ir puxar o adversário. Este campeonato irá se compor em seis etapas. Iremos ter vencedores de cada etapa e também um vencedor geral. Iremos posicionar e dar prémios ao primeiro, segundo e terceiro classificado. Já estamos a agendar e a desenvolver novos campeonatos para o próximo ano. Mas com certeza iremos estar muito perto deste fenómeno do gaming. E a Samsung será a plataforma mobile que irá com certeza ajudar mais a área de gaming a crescer.